Hoje temos aqui um sistema lógico que muita gente acha que é fácil. Chega no final, erra por falta de atenção. Então, preste atenção, tenta resolver sozinho aí, depois deixa nos comentários que eu vou mostrar a solução passo a passo agora. Vamos lá! Bom, resolvendo aqui, achando o valor de E, E mais E mais E igual a 15. Dividindo 15 em três partes iguais, encontramos que E vai ser igual a 5. Aqui estava facinho, né? 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Beleza! Agora aqui, E mais C igual a 8. Como sabemos que E é igual a 5, substituindo aqui, no lugar do E, colocamos o 5 mais C igual a 8. 5 mais quanto que é igual a 8? Dá para fazer de cabeça, né? 5 mais 3 é igual a 8. Então, concluímos que C é igual a 3. Beleza! Aqui, ó. C mais E mais B igual a 10. Bom, C é igual a 3. Então, aqui, ó. C é igual a 3, mais E é igual a 5. mais B, isso é igual a 10. Ó, 3 mais 5 é 8. Vou passar o 8 para o outro lado. Fica B igual a 10 menos 8. Concluímos que B é igual a 2. Então, encontramos aqui o valor de E, de C e de B. A questão pede isso aqui, ó. B mais C vezes J. Bom, B é igual a 2, ó. Mais C é igual a 3, vezes J. Ah, professor, mas a gente não sabe o valor de J. Como eu vou resolver isso aqui? Bom, isso aqui nada mais é que uma questão de raciocínio lógico, né? O que a gente nota aqui, ó? E é igual a 5, C é igual a 3, B é igual a 2. Veja que B é a segunda letra do alfabeto. Ó, então, B é igual a 2. C é a terceira letra do alfabeto. Então, C é igual a 3. E é a quinta letra do alfabeto. Então, a gente conclui que, na verdade, o valor de cada letra corresponde à sua posição no alfabeto. Ah, então, qual é o valor de J? Bom, J é a décima letra do alfabeto. Então, a gente conclui aqui que J, seguindo essa lógica aqui, ó, vai ser igual a 10. Se J é igual a 10, então, ficará o seguinte aqui, ó. 2 mais 3 vezes 10. Aí, o cara corre aqui, ó. 2 mais 3 é 5. 5 vezes 10, 50. Vai marcar a letra A. Vai cair do cavalo, vai errar a questão. Primeiro, temos que fazer o quê? A multiplicação. Então, esse 2 aqui, eu repito. Mais 3 vezes 10 é 30. Agora sim, ó. 2 mais 30, 32. Então, quem marcou a letra E, gabarito a questão, ó. Vai correr para o abraço aí. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.